Aí galera, hoje vou mostrar a vocês como criar um navegador pelo Visual Basic 2008 Tá, vamos entrar Vai em File, se é o seu em inglês, New Project Desmancha E escreve texto Não, escreve o nome do seu navegador Ok Coloca o tamanho do seu navegador, como ele vai ficar Aqui em Touch Box Você procura esse daqui, Web Browser Coloca Aí tá vendo esse negócio aqui, perto do X, você clica Aí clica em Dock em Pirate Call Trier Aí vai ficar menor Você coloca o tamanho dele Vou colocar desse tamanho assim É Vou colocar desse tamanho Clico aqui Vamos mudar aqui Coloca o nome do seu navegador Pronto Pronto Agora tá o teste Pega set boot Mas primeiro Pega o Text Box Coloca Desse tamanho aqui Vou diminuir isso daqui Pronto Pega set boot O primeiro você coloca aqui Pode diminuir um pouquinho Tá É set boot Pega set boot Pronto Os sete boot Pronto Clica no primeiro Aí vai aparecer aqui Teste E coloque Pesquisar 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 Botão 2 Coloque Voltar Botão 3 Coloca avançar Tudo aqui ó Em texto Avançar Botão 4 Coloque Inicial 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 Número 5 Coloque Número 4 né Parar 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 No Depois Depois imprimir Parar 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 Escreve É Escrever Aí ó, vou colocar esses comandos tudo embaixo do link, ok? Aí, copia essa parte aqui, copiar, colar. Aí depois eu clico em voltar, duas vezes em voltar. Aí, copia esse daqui, ó. Aí avançar. Avançar, você coloque isso. Inicial. Isso daqui. Vou colocar tudo isso embaixo do link pra ficar bem facinho pra vocês já indo criando. Parar. Eu já sabia disso, né? Porque foi isso tudo que eu escrevi. Atualizar. E imprimir. É o último, né? Imprimir. Copiar. Pronto. Tá tudo prontinho. Agora, clique aqui pra testar. Aí, pesquisa aqui, ó. Aí, clique em pesquisar. Vai entrar no site da Google. Aí, ó. Site da Google. Quando aumenta a tela, ó. Fica ruim, ó. Pra vocês pesquisarem. Então fica com a tela pequena. Aí, aqui. Aqui, aqui em mais. Orkut. Eu entro no Orkut. Voltar. Avançar. Inicial. 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 Inicial sempre é a primeira página que você entra. Parar. Né? Atualizar. Ó. Atualizou a página. Aí, vem. Aí, vem pra... Pra essa página. Aí, pesquisa de novo. A Google. Aí, foi. Foi pra... Foi pra Google. Vem. E imprimir. Imprime aí do seu... Do seu jeito. E é... É esse daí, ó. É bem... É bem facinho, né? Vocês pesquisam aqui qualquer coisa. Só vai ficar a Google aqui, né? Aí, você... Você entra... Entra no Inicial. É bem... É bem simples. Ok? Então... Valeu. Valeu. Valeu, galera. E... E também... Está... Estalho o meu... Programa. Que eu coloquei no Forcharejo. Vou mandar... Vou mandar pra vocês aqui. Na descrição do vídeo. Tá? Bem... É muito fácil. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Falou. letters. They Bush. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...